Uma comitiva do governo federal chegou nesse domingo em Roraima para apurar as violações de direitos humanos contra a população Yanomami. Cláudia Boiunga traz as informações ao vivo para a gente. Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. É isso mesmo. A comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania desembarcou em Boa Vista neste domingo e fica até quinta. Nesse tempo, a comitiva vai colher informações para montar um relatório que vai prever mais ações do governo federal para combater a tragédia que assola o povo Yanomami. A comitiva também pretende apurar as responsabilidades e entender como a situação chegou a esse ponto. Nos municípios que perpassam o território Yanomami, os integrantes da comitiva também vão mapear equipamentos públicos, locais e as condições para receber o apoio das políticas públicas do governo federal. Também vai identificar possíveis cidadãos em risco e elaborar planos de proteção individuais e coletivos. Na agenda também estão previstos encontros com lideranças Yanomami, representantes do Conselho Indígena de Roraima, promotores de justiça e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, entre outras organizações. E ao programa de rádio, a Voz do Brasil, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre o impacto do garimpo na comunidade Yanomami. Vamos ouvir. Nós tivemos seis anos de muita ausência do poder público de assistência de saúde nos territórios indígenas. Yanomami é uma pontinha do iceberg, diante de tantos casos que estão ainda invisibilizados. O garimpo impede os indígenas de circularem no território para buscar alimentos que vêm da natureza, que já estão escassos por conta do desmatamento. E traz insegurança para eles produzirem seu próprio alimento, porque está ali o território tomado por invasores.